Olá princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda e no vídeo de hoje, princesa, como toda segunda-feira para a gente se renovar para a gente se sentir ainda mais fortalecida para mais uma semana que se inicia, a mensagem de hoje é muito especial falou muito ao meu coração e acredito que vai falar no seu também que é o consolo no tempo da espera esperamos muito que vocês gostem, princesa já não esquece no início do vídeo de deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais princesas e compartilha com uma amiga, alguém especial que precisa se sentir renovado e com mais esperança de continuar tá bom? e sem mais delongas, bora lá para o vídeo tá bom princesa? já tem no canal um vídeo que eu converso um pouquinho com vocês sobre o tempo da espera sobre o tempo do descanso sobre o tempo de confiar, né? mas Deus colocou no meu coração mais uma vez essa mensagem em uma outra vertente para trazer tranquilidade aos nossos corações para nos fazer refletir se realmente nós estamos descansando se realmente nós estamos confiando em Deus e às vezes essa palavra pode parecer um pouco confusa ou não entendemos, né? o que significa esse esperar esse descansar em Deus será que no tempo de esperar eu tenho que ficar apenas parada esperando acontecer? ou será que eu devo ir à luta? devo acelerar as coisas? fazer, fazer, fazer no mundo de hoje ainda, princesa onde tudo é acelerado onde tudo é resultado onde tudo é enaltecido a partir daquilo que a gente enxergue não aquilo que está dentro de nós não aquilo que acontece no secreto tudo que é externalizado é valorizado mas tudo aquilo que está interno tudo aquilo que é feito sem holofotes é desprezado então, princesas essa reflexão ela passa na nossa mente todos os dias ainda mais quando a gente está esperando algo ainda mais quando nós estamos esperando uma promessa nós estamos esperando que um sonho se concretize uma vaga de emprego aconteça o sonho de ter uma casa um sonho de ter um relacionamento a vontade de você se sentir melhor com você mesma a vontade de melhorar a sua vida espiritual a sua vida financeira quando esperamos que Deus nos cure de feridas de cicatrizes de lutos e está muito alinhada, princesa a essa última mensagem que eu coloquei para vocês se vocês não viram ainda vejam que é muito especial que há certos momentos na vida que nós precisamos voltar para casa que há certos momentos na vida que nós precisamos retroceder e resolver os problemas que precisam ser resolvidos para a gente conseguir seguir adiante e ter aquilo que nós desejamos aquilo que Deus deseja para nós mas durante o processo, princesa de voltar para casa durante o processo de reconectar a si reconectar a Deus e resolver as pendências existe um processo existe um tempo que nós precisamos descansar e esperar porque as coisas não vêm assim as coisas não vêm no momento em que a gente deseja no momento que a gente espera no tempo que a gente quer por mais que hoje seja vendido isso que é tudo no nosso tempo que é tudo ágil que nós realizamos que nós que fazemos e é tudo eu, eu, eu o egocentrismo e o que na verdade a maioria está é cansada é exausta é insatisfeita é frustrada e sem paz no coração o cansaço excessivo a comparação excessiva que nos leva a pensar que estamos sempre atrasadas tudo aquilo que nós fazemos não é suficiente eu falo, princesas porque eu também luto contra isso tem dias que há muito mais fracassos do que vitórias e são nesses dias que nós somos chamados a ter tranquilidade esperar e descansar e é difícil, princesa porque a ansiedade ela vai querer tomar nosso coração a angústia ela vai querer tomar o nosso coração mas eu experimentei princesa do esperar em Deus e depois que eu ler a passagem de hoje eu vou contar pra vocês um testemunho maravilhoso que acredito que vai fazer diferença e vai fazer você olhar de uma outra perspectiva assim como eu também passei a olhar e ter ainda mais mais tranquilidade no Deus no Pai que nós servimos e que nos abençoa todos os dias e a passagem de hoje princesa pra vocês lerem juntinho comigo está em Isaías profeta de Deus a partir do capítulo 30 e pra contextualizar vocês princesa aqui nós estamos falando é claro de Israel o povo protegido o povo amado por Deus que insiste princesa em fazer coisas que desagradam o Senhor que insistem em se distanciar do Deus que quer ele esperto que quer dar pra eles uma terra de bênçãos uma terra prometida uma terra que emana leite e mel só que eles não conseguem enxergar eles estão tão cegos pelo pecado eles estão tão cegos pelas suas próprias vontades convicções deixando por baixo do tapete todas as suas angústias todas as suas tristezas todas as suas ansiedades não aprendendo a lidar com seus problemas escondem seus sentimentos escondem aquilo que está dentro do coração que está incomodando pra poder viver o que eles chamam de liberdade mas na verdade eles estão mais presos do que nunca como na mensagem de Paulo e Silas que eu falei com vocês também e aqui princesa Deus usa o seu profeta Isaías para ir alertando o povo pra explicar pra eles novamente com toda misericórdia de Deus que eles não estão fazendo aquilo que Deus espera que eles façam que eles não estão sendo obedientes que eles estão tampando os ouvidos e por esse caminho que eles estão escolhendo é um caminho de morte é um caminho de sofrimento é um caminho de tristeza de angústia de ansiedade e não foi pra isso que Deus o chamou e a partir princesa do capítulo 30 a partir do versículo 9 que é muito importante no momento de espera pra gente refletir sobre as companhias que nós temos a gente filtrar o que nós estamos ouvindo e quais conselhos nós estamos ouvindo e Isaías fala conforme Deus havia dado a mensagem pra ele porque este é um povo rebelde são filhos mentirosos filhos que não querem ouvir a lei do Senhor eles dizem aos videntes não tenham mais visões e aos profetas não profetizem para nós o que é reto digam-nos coisas agradáveis profetizem ilusões desviem-se do caminho afastam-se da vereda não nos falem mais a respeito do santo de Israel Deus olha que ponto a rebeldia de Israel chegou princesa esse trecho me fez refletir bastante quem sabe você esteja desejando ter um filho e ainda não conseguiu talvez você esteja esperando por uma cura talvez você esteja esperando por uma boa notícia por um contrato que está emperrado e que ele não é fechado vão ter momentos na espera princesa que talvez a gente se revolte como o povo de Israel que talvez a gente não queira ouvir mais da palavra de Deus da palavra de esperança da palavra de tranquilidade da palavra de que ele vai fazer com que tudo flua que a gente não consegue enxergar nada ao nosso redor que condiza com as promessas que ele faz para nós que condiza com aquilo que nós vimos que nós temos esperança de que aconteça e existe um fato muito perigoso aqui princesa dos filhos de Israel que começam a se perder que começam a se rebelar contra Deus que é que eles não querem mais saber das visões dos videntes e não querem mais as profecias dos profetas porque aquilo incomodava eles porque aquilo trazia como um confronto em todas as feridas em todas as áreas que eles precisavam resolver em todas as áreas que eles precisavam tirar da vida deles em todas as áreas que eles precisavam ter paciência e eles não queriam ouvir na verdade eles falam falem para a gente coisas agradáveis falem para a gente ilusões ou seja eles só queriam ouvir aquilo que convinha a eles que na verdade era um falso agrado que na verdade era um falso conselho não era realidade não era o que faria com que eles mudassem de caminho e conseguissem voltar ao caminho da terra prometida eles queriam na verdade ser enganados nós permitimos pessoas ao nosso redor que palpitem que deem conselhos ou que estejam ao nosso lado mas que só dão tapinhas nas nossas costas que só falam aquilo que a gente quer ouvir mas Deus nos chama para um lugar onde ele possa nos constranger onde ele possa nos corrigir no momento da espera no momento do processo no momento dele curar as feridas no momento dele fechar algumas portas que não são para você entrar que no momento você não entende que no momento você chora que no momento você questiona mas lá na frente você vai entender que foi a melhor coisa que aconteceu mas isso não é agradável de se ouvir o evangelho princesa muitas das vezes não é agradável de se ler não é agradável de entender porque ele nos chama para abdicar da nossa vontade para fazer a vontade do pai para seguir os caminhos do pai que são muito melhores são muito mais altos os pensamentos do nosso pai e os caminhos do nosso pai são muito mais altos do que nós podemos imaginar e eu posso contar para vocês princesa que houve um momento ano passado na loja que abriu uma porta maravilhosa no marketplace a gente começou a vender muito 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 estava tudo uma maravilha fiquei muito feliz mas princesa Deus me deu uma palavra numa sexta-feira em apocalipse como se fosse um alerta para mim de que algo ruim aconteceria e algo que poderia me deixar chateada triste para me desestabilizar para me fazer questionar se realmente Deus estava comigo porque eu já estava esperando eu já estava orando para que as coisas começassem a engrenar para que as coisas começassem a fluir e nada acontecia e surgiu essa oportunidade eu falei caramba é uma porta aberta de Deus e dito e feito princesa no domingo começaram a acontecer as coisas as portas se fecharam tudo começou a dar errado foi uma semana que quase nenhum pedido entrou foi uma semana de muita tristeza de muito questionamento mas também foram momentos que eu tive experiências incríveis com Deus e depois princesa de 3 4 5 meses do fato eu vi o livramento que Deus tinha feito comigo e com a loja e foi um baita livramento princesa no meu momento de espera eu questionei talvez até me irei um pouco e seria muito fácil princesa eu ouvir conselhos que me mostrassem algo que não era real mas Deus estava me livrando de algo que lá na frente poderia ter sido muito ruim poderia haver um prejuízo muito grande depois desse dia eu aprendi princesa que portas fechadas também são de Deus portas e expectativas que nós queremos que abram as expectativas que nós queremos que sejam cumpridas às vezes não são a vontade de Deus e pode acontecer que nós não queremos ser confrontadas nós não queremos ouvir as verdades nós não queremos endireitar os caminhos e Deus nos chama para endireitar e se for para ouvir um conselho que doa se for para mudar de atitude de opinião ele pede princesa para que tenhamos paciência e para que não demos ouvido só aquilo que nos agrada só para aquilo que nos convém só para aquilo que nos é cômodo porque quando acreditamos que ele está cuidando de tudo há livramentos há provisão há bênção nesse mundo que tudo a gente precisa correr em que a gente olha e fala Deus está demorando demais não está acontecendo cadê, cadê, cadê e a gente fica nessa a partir do versículo 15 Deus fala assim porque assim diz o Senhor Deus o Santo de Israel na conversão e no descanso está a salvação de vocês na tranquilidade na confiança reside a força de vocês mas vocês não quiseram pelo contrário disseram nada disso nós vamos fugir a cavalo portanto vocês fugirão e vocês disseram vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros portanto ligeiros serão aqueles que perseguem vocês olha isso princesa Deus fala que na conversão e no descanso está a nossa salvação e que na tranquilidade e na confiança reside a nossa força porém o povo o mundo fala totalmente ao contrário o povo fala nada disso nós vamos é fugir nós vamos pegar o caminho contrário disso aqui e ainda vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros na velocidade vamos pegar outro caminho outra forma aqui que é mais rápido com o cavalo ligeiro vou dar o nosso jeito e vai acontecer isso não fala muito princesa sobre o mundo de hoje isso não fala muito sobre nós aqui Deus está falando que a nossa força reside sobre a tranquilidade e a confiança 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 em quem princesa confiança em Deus confiança no seu pai no meu pai de que ele vai prover confiança no meu pai no seu pai de que ele vai estar conosco no tempo da espera mas o mundo nos dita que nós temos que acelerar a todo momento o mundo nos dita que nós temos que pegar os caminhos mais fáceis os caminhos mais cômodos os caminhos que nos dão prazeres imediatos mas que na verdade nós estamos fugindo daquilo que Deus quer pra nós Deus nos pede confiança e tranquilidade o mundo nos fala dá o seu jeito por aqui é mais rápido por aqui é mais fácil por aqui tem certas vantagens que estão por debaixo do tapete mas ninguém vai ficar sabendo o que Deus nos chama para fazer é confiar ter tranquilidade e descansar mas é um descansar princesa já respondendo o questionamento no início não é um descansar em que a gente não faz nada e espera a bênção e espera a cura é um descansar em que nós buscamos a Deus é um descansar em que nós buscamos novas direções é o descansar em que nós permitimos que coloquemos em nossa mente que consumimos coisas que vão nos acrescentar que vão favorecer a nossa autoestima vão favorecer a nossa saúde faz quanto tempo que você não vai num parque se exercitar faz quanto tempo que você com a sua família não almoçam juntos não tem um tempo de lazer um tempo de descanso há quanto tempo que você não se permite sonhar escrever os seus sonhos aquilo que está em seu coração e começa a pesquisar como outras pessoas conseguiram também e peça pra Deus confirmação e direção pra que você possa também viver aquilo é o descansar agindo no tempo de Deus progredindo no tempo de Deus se dedicando fazendo tudo aquilo que Deus pede pra você fazer com excelência de forma clara de forma transparente entregando a sua dor nas mãos daquele que pode curar ainda que não tenha acontecido entregar e descansar e é claro princesa que Deus não deixaria de mencionar as promessas que ele tem para aqueles que esperam nele aqueles que mantêm a esperança nele ainda que o mundo dite um tempo Deus tem um tempo totalmente diferente a partir do versículo 18 Deus começa a falar sobre as suas promessas promessas consoladoras que consolam o nosso coração e nos dão ânimo para continuar Deus fala por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês porque o Senhor é o Deus de justiça bem-aventurados todos aqueles que nele esperam com tranquilidade e confiança porque aí está a nossa força porque o povo habitará em Sião em Jerusalém você princesa não vai chorar mais ele certamente se compadecerá ouvir o seu clamor e ouvindo lhe responderá embora o Senhor hoje possa te dar pão de angústia e água de aflição o mestre de vocês não se esconderão mais vocês os verão com seus próprios olhos quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda ou seja quando a gente acabar se afastando um pouco dos caminhos os planos do Senhor aqui ele promete que quando nós esperamos nele quando nós confiamos nele ouviremos atrás de nós uma palavra dizendo este é o caminho andem nele ainda que achemos que é tal caminho como eu achei que aquela porta aberta seria algo de Deus seria algo que seria a bênção na verdade ele estava o tempo todo atrás de mim e disse bem baixinho sussurrando ainda não é este caminho tem outro caminho para você e eu tenho até a foto registrada princesa que eu vou colocar aqui para vocês do dia 17 no dia tudo deu errado no dia que minha mãe estava me ajudando a tirar as etiquetas dos produtos e eu me perguntava meu Deus como é que a gente agora vai vender todos esses produtos que a gente comprou a gente comprou justamente para esse marketplace que estava dando tão certo e um mês depois princesa depois de ter renunciado também algo que parecia ter vindo de Deus mas não era um mês depois exatamente estava eu tirando uma foto foi um dos dias que a loja teve mais pedido mais pedido de vendas foi uma loucura depois de um tempo Deus me mostrou a exatidão das datas que apareceram na galeria de fotos isso só nos mostra princesa que a preciosidade a bênção na espera a bênção nas portas fechadas a bênção nas renúncias que nós precisamos fazer para viver o chamado de Deus para viver os propósitos de Deus para viver nos caminhos dele e a partir do versículo 23 ele continua princesa o senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra e também lhes dará o alimento que a terra produzir o qual será farto e nutritivo Deus ainda nos promete a provisão fartura aquele dia o gado de vocês pastará em lugares espaçosos os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal espalhado com pá e forcado no dia do grande massacre quando caírem as torres haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos em todas as colinas elevadas ou seja aqueles que não esperaram no senhor Deus estava falando vai vir o massacre isso que vocês estão plantando vocês vão colher eu estou falando que esse caminho que vocês estão se desviando de mim que eu estou alertando que eu estou alertando vai ter prejuízo para vocês mas aqueles que esperam no senhor haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos em todas as colinas elevadas vocês não terão sede a luz da lua será como a do sol e a do sol será sete vezes maior como a luz de sete dias no dia em que o senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu aqueles que esperam no senhor terão as suas fraturas tratadas toda aquela dor toda aquela angústia toda aquela solidão todo aquele luto toda aquela impaciência todas as fraturas do teu povo serão curadas por ele mesmo e mais um testemunho para vocês que eu prometi algumas semanas atrás duas três semanas teve um dia que a loja precisava de mais vendas que a gente tem metas a gente precisa estabelecer metas e teve um dia que a gente não tinha batido e neste dia eu estava bem chateada bem triste fiz a minha oração e entreguei nas mãos do senhor simplesmente dormi e nessa noite princesa eu tive um sonho que no meio e-mail tinham 14 notificações uma delas era um e-mail assim comum e as outras 13 eram pedidos fariam com que a gente batesse a nossa meta e pasmem princesa neste dia sobrenaturalmente os pedidos começaram a acontecer e foram exatamente 13 pedidos e eu fiquei meu Deus como pode isso eu simplesmente pedi dormi confiei descansei sonhei tive uma confirmação e exatamente a quantidade de pedidos aconteceu e é isso que o Espírito Santo instruiu meu coração e Deus me mostrou nessa mensagem que a nossa força ela reside na tranquilidade e na confiança daquele que nos prometeu daquele que nos guia daquele que nos provê e nos sustenta aprenda princesa a esperar e ser consolada pelo pai não desanime com as portas fechadas não desanime princesa nas angústias não desanime ao se olhar no espelho não faça isso porque se você permitir e confiar em Deus ele te fará te enxergar de uma outra maneira te fará enxergar como ele enxerga não há mais preciosidade em saber como ele nos enxerga e a você que está triste princesa ele promete que te consolará para você princesa que tem essa ferida aberta ele promete que vai curar todas as fraturas a você princesa que está à espera do seu sonho do seu relacionamento você está à espera de paz uma vaga de emprego de uma cura qualquer que seja ele pede tranquilize-se acalme-se deixa eu te tratar deixa eu fechar algumas portas aqui e abrir outras aqui para você existe bênção na correção de Deus os dias de choro estão acabando e o júbilo a alegria que ele promete aos seus filhos na terra prometida é real eu acredito e você também deve acreditar esperamos muito que vocês tenham gostado dessa mensagem princesa não esquece de deixar o seu like para o youtube entregar esse vídeo para mais princesas deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver por aqui se inscreve no canal compartilha com uma amiga e lembre-se sempre você é incrível você é amada você é muito especial um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo vídeo Obrigado.